Tem dois processos 48.538.67.2010.92, pedido de reconsideração interposto pela companhia de transmissão de energia elétrica paulista em face da resolução transativa 3.139 de 2011, que estabeleceu os valores das parcelas adicionais da receita anual permitida referentes aos custos de operação e manutenção de instalações de transmissão transferidos à empresa recorrente. Diretor Lato, doutor André Peptone. Entre setembro de 2008 e abril de 2011, a CETEP apresentou o relatório dos referentes aos custos incurridos na operação e manutenção da subestação Alcídia, Cocal 2, Damato e Cubatão, as quais foram transferidas por acessantes e passarão a integrar a rede básica e o conjunto das demais instalações de transmissão agites do Sistema Interligado Nacional. Por meio da resolução autorizativa nº 3.139 de 2011, estabeleceu-se os valores das parcelas acrescidas de receita anual permitida a fim de remunerar os custos de OIM em questão. A CETEP, em 17 de outubro de 2011, apresentou o recurso administrativo contra a resolução autorizativa 3.139, no qual solicitou a redefinição da data de início da vigência das parcelas adicionais de RAP para cobertura de custos de OIM e de instalações a ela transferidas, propondo que sejam consideradas as datas de entrada em operação das instalações e também propôs a redefinição dos valores das parcelas de RAP referentes à subestação Cubatão. A CETEP solicitou ainda o pronunciamento da ANEL sobre a definição da responsabilidade pela operação e manutenção da subestação Ferrari de propriedade da termoelétrica Ferrari S.A., bem como o ressarcimento dos cursos já incorridos pela CETEP na prestação desses serviços, conforme solicitados na Carta 2701 e 178, a primeira de 2010 e a segunda de 2011. Instada a se manifestar, a SRT emitiu a nota técnica 66, por meio da qual apresentou manifestação sobre o tema. É o relatório. Procuradoria. Trato de pedido de reconsideração com razões eminentemente técnicas, de forma que destaco a presunção de legitimidade da Resolução Autorizativa 31-39-2011. Conhece-se do recurso, eis que preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade recursal. Inicialmente, a CETEP discordou da data de início de vigência do adicional de RAP estabelecido a fim de remunerar os custos referentes à OIM das instalações de transmissão que lhe foram transferidas por acessantes. A ANEL considerou que tais parcelas de RAP seriam devidas a partir da formalização da transferência das instalações, fato coincidente com a data de assinatura dos instrumentos de transferência. Já a concessionária entende que o termo inicial para o pagamento da RAP seja a data de entrada em operação das instalações. A esse respeito, a SRT esclareceu que a responsabilidade pela operação e manutenção das instalações transferidas por acessantes tem início após a transferência não onerosa e a vinculação dessas instalações à respectiva concessão. Assentada a tal premissa, temos que a celebração do instrumento de transferência não onerosa é o marco a partir do qual as instalações transferidas passam a ser de responsabilidade da transmissora e, portanto, enseja esse o direito de recebimento de remuneração para cobrir os custos de referência para operação e manutenção desde que as instalações já se encontrem em operação. Por esta razão, não merece provimento o pleito da concessionária. Com efeito, as datas estabelecidas na resolução autorizativa 3.139 de 2011 estão adequadas. A concessionária solicitou também redefinir o valor da parcela adicional de RAP correspondente à substação Cubatão em 230 KV incluindo nos custos as despesas adicionais que a CETEP terá com a contratação de técnicos para sua assistência visando manter em pleno funcionamento a referida substação nos moldes da regulação e atendimento das normas regulamentadoras aplicáveis. Conforme estabelece o parágrafo 9 do artigo 7º da resolução normativa 67 de 2004 a parcela adicional de RAP deve cobrir os custos de referência para operação e manutenção das instalações transferidas. A SRT destacou que a partir do Banco de Preços de Referência Anel calculou os investimentos realizados correspondente às instalações transferidas sobre os quais foram aplicados o percentual de 2% para o cálculo da parcela adicional de RAP correspondente aos custos de referência para operação e manutenção dessas instalações. O percentual de 2% é o mesmo adotado na metodologia do segundo ciclo de revisão tarifária das transmissoras e nas autorizações de reforço. Assim, por terem sido empregados os custos de referência anel para o estabelecimento da parcela da acrescida RAP da CETEP a fim de remunerar o custo de OIM em questão, restando observado o comando do inciso 2 do artigo 7º do decreto 2655 de 98 e da resolução 67 de 2004, entendo que o pleito da CETEP deve ser negado. Quanto à solicitação de pronunciamento sobre a definição da responsabilidade e do ressarcimento dos custos incorridos na operação e manutenção da subestação Ferrari, apesar dessa não ser objeto da resolução autorizativa 3.139-2011, a SRT esclareceu que pelo despacho 2.549-2008 determinou-se que tais instalações deverão ser implementadas pela Ferrari termoelétrica e transferidas à CETEP. A SRT pontuou ainda que o assunto está em análise na Superintendência de Fiscalização de Serviços de Geração, a SFG, no âmbito do processo de final 0.070-2011-71 e que já havia informado à CETEP que, enquanto não forem transferidas as instalações autorizadas pelo despacho 2.549-2008, encontra-se, sob responsabilidade da Ferrari termoelétrica, o estabelecimento da parcela adicional, quer dizer, a subestação encontra-se sob responsabilidade da Ferrari termoelétrica e o estabelecimento da parcela adicional de RAP, destinada a cobrir os custos de referência para a operação e manutenção de instalações transferidas à concessionária de transmissão, em função de seccionamento de linha de transmissão sobre sua responsabilidade, bem como a incidência dessa parcela adicional, ocorre a partir do atendimento de duas condições. São elas, a entrada em operação comercial dessas instalações e da transferência não onerosa e vinculação dessas instalações à respectiva concessão. Ou seja, os mesmos moldes das outras instalações que são objetos desse voto, que dizem respeito à subestação de auxílio, a COCAL 2, da Mata e Cubatão transferidas por acessantes. Diante dessa análise, considerando que consta do processo 48.500.0038.67.2010.92, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela CETEP contra a resolução 3.139.2011, que estabeleceu valores da RAP a fim de remunerar os custos incorridos na operação e manutenção das subestações Auxídia, COCAL 2, da Mata e Cubatão, as quais lhe foram transferidas por acessantes para, no mérito, negar lhe provimento. É o encaminhamento. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Decidiu por conhecido recurso administrativo interposto pela CETEP contra a resolução 3.139, que estabeleceu valores da parceria adicionais de RAP a fim de remunerar os custos incorridos na operação e manutenção das Auxídia, COCAL 2, da Mata e Cubatão, as quais lhe foram transferidas para, no mérito, negar lhe provimento. Obrigado. Obrigado.